O meu da rua, o meu da rua, o meu da rua, a minha família, 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 a minha família. Falei assim, igual eu tô falando pra você, mas nem que luta, eu não sei falar. Não tem nada, se você soltar, a morte de um deles, pra lá, gente, né? Cuidado que foi assim, pra sair. Mandei lá no grupo pra falar, eu vou só ver a minha irmã, porque ele foi esse lá. Aí eu pensei, bicho, acho que ele tá acabando, gente, que eu vou almoçar, porque quem é que tá falando de negócio? Mas guardei o caminho, o pensamento, fiquei quietinho, mostrei sem pé, minha cabeça, assim, e aí eu... Pô, você tá aqui pra me apertar ainda, bichinho? Já tá, ó, com o pé, sua pé de novo. Aí, fui lá, e vi o professor, e tem que ver 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 o professor, e tem que ver, E, respeito. Bom dia, bom dia. Bom dia, Alete. Bom dia.